O dia que eu fico casado, o dia, eu não tenho conta não, é complicada. Porque a mulher é assim, a mulher é o seguinte, ó. Quando a mulher tá tudo bem, tá tudo certo, ela não chama a gente de amor, né? Lá no topo, o soltado dela, a gente é o primeiro, que ela chama a letra A, né? Amorzinho, paixão, amor. Aí quando chama pelo nome, rapaz, as vezes eu esquecia que eu chamava de Evandro. Se quer amor, 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 que ela gosta de Evandro, dava um arrepio no cabelo pelo meio. E aí eu fiz uma música em homenagem a todos os homens que passam por isso que eu sei sim, não é sério? Viu, Zé? Ó, essa música assim, ó. Quando chama de amor. A música é decidir. Presta atenção na letra e fala se eu tô errado, ó. Quando chama de amor, ela quer o teu calor. Quando chama pelo nome, já virou o nome, come. Quando chama de amor, ela quer o teu calor.